Salve nação cruzmaltino, fique ligado nas notícias mais importantes do Cruz de Malta. A diretoria do Vasco vem tendo muito trabalho neste fim de ano. O clube busca um novo técnico, reforços e a manutenção dos principais jogadores do atual elenco. Um dos jogadores que podem permanecer é o goleiro Thiago Rodrigues. O arqueiro teve altos e baixos durante a Série B, mas foi fundamental na última rodada, na vitória sobre o Ituano. O contrato de Thiago Rodrigues tinha uma cláusula de renovação automática. No entanto, o staff do goleiro vem negociando sua permanência com a diretoria. O empresário do jogador revelou que Thiago Rodrigues recebeu sondagens de outros clubes, inclusive de fora do Brasil. Segundo a imprensa carioca, o staff do goleiro enviou uma contraproposta para a renovação de contrato. A definição da situação deve acontecer na próxima semana, quando o diretor-executivo Paulo Brax retorna da Europa. E aí torcedor Cruz Maltino, será se o Thiago seria um belo nome para renovar para o ano que vem? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado.